A gente é da Bolívia, e a gente é outro tipo de render. Mas a gente vai gostar do trabalho nosso, que a gente faz reggaeton underground. Também faz rapper-hop, todo esse processo estilo. Então, a gente... Uau! Olha esse corpo! Aham! Dia, mano! Olha assim! Aham! Dia! Aham! 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 Boca a boca, irmão. Amém. 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 Amém.